Boa tarde pessoal, aqui quem está falando é o Anderson da Brasil Trailer e vim apresentar para vocês esse lindo trabalho que é um trailer 5 metros por 2 todo em ACM por fora, todo na lateral é um trailer 2 eixos com sistema de freio balcão externo exaustor, sapatas niveladoras é um trailer que as suas janelas são forradas com amortecedores ele acopra também um expositor de bebida vertical para ser servido na parte externa uma churrasqueira giratória com coifa exaustor ela é de gaveta de aço inox para ficar fácil a limpeza foi bem legal a gente está entregando ele aqui em corneirinhos hoje agora eu vou apresentar por dentro, ele tem um assoar e alumínio todo o piso dele em alumínio ele é todo em aço inox escovado pessoal com armário de teto, pastilheira tem a geladeira para frios pia, ele vem com armários também de teto coifa exaustor, já sai com a instalação toda pronta com a água e tudo fogão industrial, fritadeira eletrica tomadas, a área de trabalho, lembrando que ele é todo escovado o aço inox, um serve serve com 10 vasilhas, tampa com amortecedor chapa, mais a coifa da chapa tomadas, ele tem um freezer pessoal com 400 litros balcão refrigerado todo em aço inox escovado por dentro, por fora gaveta para dinheiro corredícia suporte para televisão, baleiro também vai a uma chopeira elétrica e é isso aí pessoal, mais um trabalho da Brasil Trailer quem tiver interesse pode entrar nas redes sociais Instagram ou 35971010 é isso aí é isso aí é isso aí